Eita, dois, trinta, trinta, dez, ok, agora vai, agora vai, agora vai, eita, pega, doideira, olha isso, sucesso! Ah, garoto, novo estilo de traje Sigma! Música de teachoria Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Leftdell e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no laboratório em frente a Eva, né galera? E olha, se liga! Mano, 98% aí pra fechar completamente o nível máximo aqui do laboratório, tá? Galera, vou decidir trazer esse vídeo aqui pegando essa skin, tá? Tô até com os itens aqui pra poder tá evoluindo Vamos lá que eu vou fazer a eliminação de alguns zumbis também no protocolo ativado aqui do porto, tá? Você só consegue essas recompensas quando você libera o protocolo do porto E vai ter que, ó, beleza? Vai ter que fazer muitas vezes aí Tem várias dicas no canal de como que faz pra você tá limpando esse local aqui, tá? E eu vou mostrar aqui também para vocês o primeiro andar, certo? Então tá chegando no canal através desse vídeo aqui, ó Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade Deixa o likezão aí também pra fortalecer, beleza? Galera, como eu já tenho todas as habilidades aqui, as vantagens No caso, eu vou fazer um vídeo agora Explicando tudo sobre as vantagens, tá? As desvantagens também Se você tá com essa dúvida, acredito que sim Né, galera? Fica atento aí pra você não perder Pois agora eu tava esperando focar Ele limpar o laboratório, né? Todinho aqui até o level 50 Evoluir ele pra eu poder tá trazendo este vídeo aí pra vocês, tá? Então, as habilidades já tenho todas agora Vou poder mostrar pra vocês E aqui eu vou falar quais são as melhores também E tem essas desvantagens aqui, né, galera? A gente vai explicar tudinho Vou fazer um vídeo separado aí Bonitinho explicando tudo E explicando qual que é as melhores aí Mas, vale lembrar que tem mais de uma habilidade Essa é a melhor, tá? Melhor de todas, galera Ela desativa todas as armadilhas do laboratório Causando muito dano aos inimigos próximos Então vai ficar, mano Vai ficar sucesso Se você... Essa daqui é uma habilidade boa pra você pegar ela de primeira, tá? Se caso você quiser uma... É assim, porque já desativa tudo Aí o restante no decorrer aí você vai utilizando as outras Eu vou fazer um vídeo separado Explicando tudo sobre isso Beleza? Vamos escolher essa daqui agora E já considera deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, mano? Deixa eu ver se tem um zumbi que quebra a roupa ali Tô nem vendo, não? Vamos que vamos Tá, galera? Se ele vir Vou tá utilizando essa habilidade aqui De corrida, né, mano? Aqui nesse local Só funciona a arma da Genesis, tá? Nesse... Pera aí Eu ativei o protocolo, galera? Pera aí que não tá ativado o protocolo nessa pega, não, mano Pera aí, galera Eu pensei que tava ativado o protocolo nessa pega Não tá, não, deixa eu lá ativar Certo, então vamos ativar o protocolo, mano Eu tava todo animado aqui Só eu colei pasta ali Pra não perder o... O... O recurso aqui, né, galera? Beleza? E aqui eu tô usando essas... Essas vantagens aqui Vou fazer um vídeo separadinho Também explicando tudo sobre isso aqui, né, galera? Tô usando essas três aqui Vamos voltar lá Vamos ver qual que veio as desvantagens agora Pera aí que eu tinha colado o pasta Nem vi, mano Vamos lá Beleza? Chegamos aqui E vamos ver depois o traje O traje da Genesis, cara Vai ser aí a skin Ó, e veio o passe, né, mano? Agora veio o passe de primeira Mano, 40% Olha como é que... É sacana, cara Colocou 40% aqui Na vida do boss Que a gente precisa matar pra passar, mano Ela colocou justamente nele, né? Só que a gente tem um bagzinho maroto Aquele não é secreto, tá? É só colar pasta Vou colar pasta aqui Vou mudar pra vocês verem Beleza? Certo? Colar de pasta Realizada com sucesso Vamos ver aqui pra qual Desvantagem mudou, hein, mano? Eu tô acabando aqui Ó, novos tipos Então mudou, tá? Beleza? Novos tipos de inimigo Não ficou aquela coisa maravilhosa, né? Mas pelo menos não tem o boss No caso aqui, galera Eu vou estar utilizando o passe, né? Ó, inim... Eu já ia ter que utilizar, digamos Moedas aqui, tá? Pra pegar o passe Lá no final É bom você pegar essa habilidade Lá no final, tá? Beleza? Mas como ela veio aqui, né, velho? Então... Ó, não veio o zumbi Que quebra a roupa também Já que ela veio É que ele se pega, né, velho? Agora que eu vi ali, ó Agora tá certinho, tá, galera? Olha aí, a zumbizada aí Ela tá com o negócio da Genesis aqui Beleza? Então, presta atenção também nisso, né, velho? Já aconteceu? Comentei, galera Se já aconteceu com você Já teve relatos aí na live, né, mano? Como louco? Para, mano, eu tava limpando aí Depois que eu fui ver Que eu não tinha ativado o protocolo, né, galera? Aí acaba perdendo a arma da Genesis Mas é, tipo, ó É, se você ver, é... Notar isso a tempo, né? É só colar a pasta, né, galera? Que nem eu fiz aqui Que é de boa Sucesso Essa vantagem aqui do passe Ela vai liberar a porta secreta A gente vai direto, tá? É... Eliminar os zumbis aqui E com os recompensos que a gente pegar aqui A gente vai lá, tá? É... Tá pegando o traje E mostrando o traje Aí, é... Utilizando ele, beleza? Caraca, eu não trouxe a arma branca Trouxe, deixa eu ver Tá? Ah, trouxe sim, tá, galera? Esse zumbi aqui Tem que arrancar o escudo dele Tá vendo, ó? Ó, 23 de dano, tá? A gente arranca o escudo dele Com a arma, é... Cortante, tá? Um facão Cutelo O katana Beleza? Ó, caraca Não arrancou ainda, mano Deixa eu ver Ó, agora sim Arrancou o escudo dele Que é o braço, no caso E a gente causa Mais 7 de dano aí Né, galera? Aqui, cara Se somar aí A gente economiza muito, né? Beleza? Olha lá Vamos aqui Tropegão Foi feita a terminação dele aí, hein, mano? E live sempre às 21 horas, hein, galera? Não se esqueça, não Das lives aí, beleza? E do likezão também Não vai embora com likezão, não, né, mano? Antes de você É... Saia aí do vídeo Deixa o likezão pra fortalecer Beleza? Ó, vamos colocar ali Que ele vai tá com a vida baixa Ah, não, né? Aquele negócio da vida baixa Ele foi lá do protocolo No... No normal, né, velho? A gente foi tapeado, mano Ó, cuspidor Toma Não deu nem tempo, né, cara? Eu pensei que era o assassino ali Que tava com... Opa Acertou a gente mesmo assim Caraca, eu tentei correr Cês viram, cara? Mas mesmo assim ele me acertou Ele tira 20 Pronto Vamos aqui Assassino Dá pra fazer o... É... Qual o trick também, né? Ele tá, catara? Eu vou ficar fazendo assim mesmo, né, catara? Eita, nós Bora lá O assassination Todo perdido aqui, ó É, garoto Toma Beleza? Agora vamos pegar esse aí Comprei esse aqui Dropou mais um cartãozinho ali Vamos continuar, hein, mano? Deixa eu comer um feijão Feijãozinho? Lat... É... Comida enlatada, né, catara? Eu chamo um negócio de feijão ali, mano Pessoal, esse feijão tá diferente Ai, feijão, cara Então, essa comida enlatada Fica mais fácil Vai lá Comer um feijãozinho Não, não, ó Eita, pega Novos tipos de zumbis Apareceram no setor, catara? Toma, morre Ó, esse aqui ele vai quebrar Tentar, pelo menos, né? Quebrar a nossa roupa Pior que veio outro assassino, cara E esse assassino aqui Ele é chato Pra chuchu Tá, catara? Ó Deixa eu matar logo ele Beleza? Agora deixa eu trazer Tentar... É... Aí Eita, dois Corre, corre, corre Caraca, não correu, cara Deixa eu colocar aqui Tentar travar ele aqui na parede, cara Vamos ver se vai funcionar Eu acho que ele... Eu acho que ele funcionou Tá, ó Vamos ver Deixa acabar o... O sangramento primeiro aí Caraca Pronto Aí, garoto Eita, dois Olha o sucesso Olha o sucesso Eita Ih Pou, pou, pou Ah, moleque Quebrou a arma, né? Pegamos o disco ali É... Vamos ver... Eu vou ter que estar utilizando Essa arma nova ali Porque aquele... Aquele... Despertador Você viu que tem novos tipos de inimigos No setor ali, né? Beleza? Então a gente tem que destruir Aquele despertador primeiro, ó Corredor espórico Já foi de base Já foi de base Chama esse daqui, tá, catara? Ó Beleza? Agora vem aqui direto Para o despertador Toma Não, não, não Não, não, não Despertador Beleza, catara? Porque senão esses zumbis Eles vão ficar revivendo aqui, ó Deixa eu fazer a eliminação deles de novo Traz eles pra cá, ó Ó Eles vão ficar revivendo aí, tá? É chato pra caramba, tá, catara? Deixa o despertador Já era Agora se eles não revivem mais Beleza? Olha lá Eles ficaram ali E esse daqui Ele não solta aquele Aquele... Caramba, não era pra utilizar Não Mas tudo bem Não tem problema, né, catara? Beleza? Agora vamos no outro aqui Gritão Toma Pra ficar esperto Que é o seu amiguinho ali Que tá vindo atrás É o cientista, né, ó Morreu também, tá, galera? Tá vindo assassino? Caraca, tá vindo assassino Beleza? Esse assassino aqui é complicado, hein, galera? Assassino é complicado Opa, vamos lá Vamos Corre, corre, corre Gritão Gritão na área Aê Vamos Vamos circular Por esse cantinho aqui Não, 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 não Beleza, hein, galera? Conseguimos passar por ele, hein? Ó, vamos matar ele Sem acertar a gente Coisa boa, hein, mano? Quem é o próximo? Ali vai ter Um tropego Vamos pegar já o pacãozinho aqui Tá, galera? Aí abre essa portinha Acho que isso aqui a gente já Só pra garantir mesmo, né, mano? O, o, o Os 98% Eu tô com 98% Só pra garantir que a gente vai pegar Esse traje da Gênesis aí, né, galera? Vamos lá, pronto Já tiramos o escudo Tá chegando o final E, mano, tá chegando o final Eu vou começar a utilizar aí O traje da Gênesis, né, velho? Eu vou ver se eu posto o vídeo aí Antes da live de hoje, né, mano? Que eu vou estar utilizando aí O traje da Gênesis Ah, e já era pra eu ter pegado ele Há muito tempo, tá? Esse traje da Gênesis aqui, tá, galera? É porque, né? A gente vai focando em outras áreas aí, né, mano? E eu falei, caraca, mano Esse laboratório aqui Sim, senhor da glória Até chegar nesses 50 É difícil, né? Realmente é, né, galera? Foi pegando as dicas aí Foi descobrindo algumas Algumas novidades Alguns bugs aí Pra poder estar trazendo Pra vocês, né? E finalizamos agora Tudo E na conta do zero Eu vou focar também Em pegar, né, mano? As recompensas aqui Trazer pra vocês Beleza? Ó, vamos pegar esse baú aqui Daqui a pouco Tem bug nesses baúzinhos Também, né, mano? Entrando nos grupos aí Pede o link, tá, mano? Pra você pegar As recompensas infinitamente Aí, ó Muito bom Opa! Quebrou a arma Agora ficou complicado Nem tinha visto que tinha quebrado Corredor Toma Eita, mano Deixa eu aumentar aqui, galera Eita, pega, dedeira Ó, cuspidor de tóxico Toma Deixa eu tentar correr aqui Ó, ele vai tentar Quebrar minha roupa, tá? Essa arma da Ó, cientista Não, 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 não Ah, me acertou, cara Beleza Eita, nós Deixa eu tentar aqui Ó, que eu tô com a arma pequenininha Cara, ficou Quer dizer, essa arma aqui Ó, cuspidor Já era Beleza Agora vamos colocar essa daqui Tá, galera Só que eu tô com a roupa da militar Não, mano Beleza Ele só me acertou mesmo Porque eu tava com essa Arma quebrou, mano Eu sabia que a arma ia quebrar E vou com a arma quebrada Enfrentar um monte de zumbi Mas é esperto Pra caramba Pronto, acho que finalizamos aqui, né, mano Pegamos Bastante Recompensas Vamos pegar aquela área Secreta ali também Ali, ó Peraí, vamos pegar esse pau aqui Que vai ter itens aqui também, né, velho Vai ter Ó, pega tudo Vamos no outro aqui Só que eu vou fazer o seguinte Deixa eu colocar Essa 12 aqui, né, velho Eita Pega, dedeira Feijãozinho Come Tudo, 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 tudo Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha ele, olha ele aqui, galera Olha ele aqui, ó É o perigoso Tá, ele ficou parado ali Tá com medo, rapaz De me enfrentar Vem, tá vendo Né, galera Vamos pegar a última caixa ali Que aquela ali Dá uma recompensa boa, né, mano Só pra gente Garantir o rolê aí, né, velho Beleza Ó Propagador Soltou Não, não deu tempo de soltar Tá, galera Ó, esse aqui que abre Esse botão aqui do passe Tá ok Deixa eu ver se a minha câmera não travou Não Ainda bem, tá, galera Minha câmera tava atrevendo E não sei porquê Seu larzinho é bom, né Pra falar a verdade Né, galera Ó, esses canas aqui também Não quero não Nesse aqui não Tá, então pegamos aqui, ó É, bastante Pegamos bastante Bastante itens aí Vamos lá agora Colocar os itens Na Eva Para a evolução E pegar finalmente O traje da Genesis Olha, cara Ó, deu Desativa todas as armadilhas E causa muito dano Nos inimigos, tá Melhor habilidade do laboratório Que nem eu falei Ali, né, galera Porém, pra passar desse bot Ali com ela É um pouquinho complicado, né É bom tá utilizando Aí Ou tudo Ou nada Né, galera Beleza Agora vamos aqui Porto Luta corpo pra corpo Beleza É Vamos adicionar Todos os itens ali A ela Cadê, Evinha? Tamo chegando na área E, mano Eita, dois Eita, dois Trinta, trinta Agora vai Agora vai Eita Pega, doideira Olha isso Sucesso Ah, garoto Novo estilo De traje Sigma Tá Então Fechou o laboratório Agora, infelizmente, né A gente vai ficar ganhando Chave da grua Que nem nas entregas Isso aqui tem que mudar Tá, galera Isso aqui tem que mudar Eu espero que eu grave Um vídeo futuramente Aqui Mostrando as novidades Porque laboratório De você fechar Ele Todo Pra ficar ganhando Chave da grua É, mano É uma tiração De um Que não tem tamanho Né Que parece que não tem noção Não Isso daí Não se faz Né, galera Beleza Vamos lá na base Então ver esse traje Bora E chegamos Na nossa humilde Residência Né, galera Tá tendo evento Aqui dos cachorros É Vamos aqui agora No guarda-roupa E cadê os trajes Cadê Olha aqui, galera Traje Que traje Bonito demais Gente Nossa Beleza Então tá aí Traje Sigma Tá Ó Deixa eu tirar Essa mochila aqui Galera Deixa eu tirar Essa mochila aqui Pra ver melhor Né, a skin aí Filha Só que parece que foi meio estranho No cabelo aqui, né Não é assim mesmo, mano Parece que foi meio estranho Essa parte aqui, né Do cabelinho Olha lá Parece que foi meio bugado Né, mano Tá, pega Parece um robô Sei lá, mano Ah, mano Eu não tinha gostado Dessa skin, não Vou ser bem sincero Com você Tá, cadê Porém Agora que eu tenho ela Parece que ela é bem legal Deixa eu tirar Esse aqui É o óculos Só Ficou o óculos Tá, cadê Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se desbuga Né Essa aqui ela fica com óculos Quando eu coloco chapéu O chapéu é um óculos Mas ficou bom Porque eu gosto assim Tá, galera As skins ela devia ter Eu gostei, cara Vocês curtiram? Agora vamos colocar aqui Uma mochila Tá É Vamos colocar a mochila aqui Pra ver Essa aqui com skate Não vai ficar Não vai ficar legal, né É Aqui, ó A mochila da Genesis Beleza Agora sim, ó Ah, moleque Agora tá com a skin E a mochila Da Genesis Beleza, galera Olha aí Bem legal Sensacional Certo? Comentei o que você achou, galera Agora a gente vai tá utilizando aí O traje da Genesis Né, velho Caraca, mano Ó Bem legal, né, mano Gosto Curti, mano Curti Eu pensei que eu não tinha Curti Eu não pensei que eu não ia curtir, não Mas agora que eu peguei, mano Muito, muito legal mesmo, tá Beleza Agora eu tenho todas As recompensas aí Do laboratório Fechei Terminei Acabou o sofrimento Desse local aqui Pelo menos pra mim, né, galera E pra você, mano Tá no início Tá na... Nem começou ainda Dark Senhor do céu Não sei nem o que é isso não, mano Mas eu gostei dessa skin aí Deixem nos comentários aí Se você já começou Tá na metade Que nível que você tá Beleza Que eu vou responder Todo mundo aí No chat Tá ok Obrigado pela sua presença E audiência E mano A gente se vê No próximo vídeo Grande abraço E fui E se liga Não vai embora com o like não Eu tô só vendo Tá indo embora com o like, né Tá procurando agora Olha o botão de like, ó Beleza Deixa o likezão aí Fui E aí